A pequenipa agora Sákar samsá reyá Parquehle ho dhyále Sákar samsá reyá Mil leho dhyále Pepeh dhuá reyá Mil leho dhyále Pepeh dhuá reyá Rakhle vóhudin tyá Rakhle vóhudin tyá Rakhle vóhudin tyá Fortsíli vší ou inglês A gente pode pensar em que você não escolheu. Quase a vida. Quase a vida. Quase a vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL